Lucimar vai mostrar agora a comida pronta, né Luciano? Ô rapaz, que gostoso, né? É, Luciano. Tá cheirando, galera do céu, hein? Tá top demais, né Luciano? Olha gente, o fiabinho que eu fiz. Olha, que delícia. Luciano, ele fez o arroz. Abóbora. Aqui a abobrinha. Você que fez a abóbora, Luciano? Caramba, hein? Eu fiz o arroz, ó. Um arroz, né? Fez o arroz, esse aí? É, Lucimar. A Lucimar que fez. Nós vamos mostrar o arroz do Luciano, hein? O arroz do Luciano tá ali, hein? E o frango? Aqui eu fiz. Um feijãozinho também, que foi eu que fiz, gente. Eu arrisquei o arroz, né? Vamos ver se o arroz dele ficou bom, hein, gente? E aqui é o frango que eu falei, carpira, gente. Tá uma delícia, porque eu já experimentei, viu? Olha que delícia, gente, hein? E mostra o arroz que o Luciano fez. Ô tio, traz o arroz pra nós aí, tio. Fazendo favor. O Luciano fez outro fogão de lenha ali no rancho. Galera, ó. Cuidado, hein? Não vai te assustar, não. Enquanto o tio traz o arroz, vai sair uma moda, não vai? Enquanto ela não voltar, vou vivendo assim. Quanto mais ela me esquece, mas eu amo sim. Eu amo sim. Eu amo ela. Amo ela. E aí, tio? Luciano, aí o arroz, Luciano. Deixa o Luciano mostrar o arroz aqui. A galera aprovou, Luciano. Você gostou? Vocês gostaram? Olha, saiu soltinho o arroz do Luciano. Até que ganhou de mim. Luciano, você não tá solto igual a ser arroz, não, né, Luciano? Não, 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 não. E aí, eu amo a sua...